Muito bem, guys! Chegamos, então, à unidade 7 do nosso Inglês Descomplicado, no nosso guia básico completo. E aqui para ver as ações mais comuns do inglês, as 50 ações mais comuns, ou, na realidade, os 50 verbos mais usados na língua inglesa. Quero muito que você faça o seguinte comigo. Eu vou chamar atenção para alguns aspectos da pronúncia, vou repetir uma vez, vou repetir, vou falar por uma segunda vez. E eu quero que você, então, repita depois de mim, porque é tão importante conhecer a forma quanto o significado do verbo, mas também ter a capacidade de compreender quando ouvir. Por isso, o som, a pronúncia de cada um deles é muito, mas muito importante também. Ok? Vamos começar? Então, aqui eu tenho have, had, had. Have, had, had. Duas formas iguais, ok? Depois eu tenho, do, did, done. Olha como é que pronuncia aqui. Do, did, done. Agora, olha só, esse aqui deve ser surpreendente para você. Say, said, said. Say, said, said. Da mesma forma como se pronuncia a palavra triste em inglês. Say, said, said. Agora, go, went, gone. Go, went, gone. Exagerando mesmo, tá? E aqui, get, got, gotten. Get, got, gotten. Tá legal? Vamos lá, adiante? Ó, eu tenho make, made, made. Novamente, as duas formas iguais aqui, no passado e no participio, né? Make, made, made. Aqui, de novo, interessante, ó. Know, new, known. O E e o W tem o som de U, por isso, known, sem pronunciar o K, né? Nada de que know. Know, new, known. Ok? Agora, tem o TH, aquele que é entre a ponta da língua e o dente de cima. Você tem de testar isso. Você tem que começar a usar isso e a treinar isso para que possa dominar esse fonema. E aqui eu tenho think, thought, thought. Sempre que você vir verbos terminando em O, U, G, H, T, o som é ought. Ought. Ok? Então, as duas formas iguais vão ter o mesmo som. Por isso, think, thought, thought. Ok? Think, thought, thought. Take, took, taken. Dois O juntinhos vão ter o som de U, sempre em inglês, tá? Ou quase sempre. Vamos colocar dessa forma. Por isso, take, took, taken. Sempre lembrando, muitos verbos vão terminar no participio em N. Por isso, é preciso nasalizar mesmo, tá? Porque o som só é preciso. E agora, se, só, como se tivesse só, solitário. Se, só, seen. Se, só, seen. Dois O juntinhos vão ter também o som de I. Vá se acostumando com isso, ok? Ó, agora, come, came, come. Esse verbo tem uma forma, a forma dele, a forma básica é igual à forma do particípio. Poucos verbos vão, em poucos verbos, isso vai acontecer. Então, atenção. Come, came, come. Nada de come, tá? Come, ok? Come, came, come. Depois, want, wanted, wanted. Ó, o edzinho vai ter sempre só uma batidinha lá, ó. Wanted, tá? É uma batidinha mesmo. É como se esse ed fosse só um tzinho ou só um dzinho. Tira o e fora. Nunca abra esse e, nunca abra. Wanted, nada do tipo, tá? Verbos regulares, que é o caso desse aqui, o primeiro que aparece na nossa lista, vão sempre ter esse somzinho de D ou T. Por isso, want, wanted, wanted. Agora, eu tenho outro regular. Look, looked, looked. Look, looked, looked. Novamente, use, used, used. Use, used, used. Bem suave, tá? Agora, ó, como a gente vai abrir aqui, ó. Find, found, found. Find, found, found. Ok? Depois, give, gave, given. Give, gave, given. Tell, told, told. Tell, told, told. Outro regular aqui. Work, worked, worked. Work, worked, worked. Atenção para esse aqui, ó, tá? Esse é call, call, call. Por isso, call, called, called. A tendência é chamar de caler, de nada do tipo, tá certo? Call, called, called. Try, tried, tried. Try, tried, tried. Ask, asked, asked. Ask, asked, asked. Need, needed, needed. Need, needed, needed. Ó o que eu falei para você, ó. Dois E juntos vão ter o som de I. Quando eles vêm para o passado, para o participo, eles geralmente perdem. Quando há duas vogais juntinhas, perde uma dela, fica aberta. Vocês vão entender, ó. Eu vou falar feel, felt, felt. Feel, felt, felt. Become, became, become. Become, became, become. Aqui vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui em cima. Embora seja um E e um A, tá? Mas são duas vogais novamente. Por isso, leave, left, left. Leave, left, left. E o que diferencia do verbo viver é justamente porque duas vogais vão ter um som mais longo. Por isso, leave. Já viver tem só leave. É um izinho só, tá certo? Leave, left, left. Adiante. Nada de inventar aqui. Put, put, put. Nada de put, tá? Put, put, put. Mean, meant, meant. Mean, meant, meant. Olha aquilo que eu falei. Duas vogais juntinhas, som de I. Depois ele abre para som de E. Keep, kept, kept. Keep, kept, kept. Let, let, let. Let, let, let. Begin, begin, begun. Begin, begin, begun. Adiante. Seem, seemed, seemed. Seem, seemed, seemed. Help, helped, helped. Help, helped, helped. Talk, talked, talked. Talk, talked, talked. Turn, turned, turned. Turn, turned, turned. Start, started, started. Start, started, started. Vamos lá, tá chegando no fim. Show, showed, showed. Show, showed, showed. Hear, heard, heard. Hear, heard, heard. Play, played, played. Play, played, played. Run, ran, ran. Olha aqui, aqui é chatinho de pronunciar. Lembra do som do R? Então, vamos lá. Run, ran, ran. Run, ran, ran. Tem que ser diferente um do outro, né? Eles não são iguais, ok? A pronúncia tem que ser diferente. Move, moved, moved. Move, moved, moved. Seguindo. Like, liked, liked. Like, liked, liked. Live, lived, lived. Lembra que eu falei lá com aquele verbo leave, que é deixar sair, né? Que tem o E e o A. Aqui é curtinho, ó. Live, lived, lived. Believe. Ó, agora aqui, ó. Tem duas vogais, já alonga um pouquinho. Believe, believed, believed. Believe, believed, believed. Hold, held, held. Hold, held, held. Já tinha dito pra você que isso são verbinhos que tem no passado e no participio O, U, U e H, T. Mão tem o som de ought. Então, bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Passando. Happened, happened, happened. Happened, happened, happened. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Nada de write, não tem a tendência de dizer write. Write, wrote, written. Estamos chegando ao final. Provide, provided, provided. Provide, provided, provided. Sit, set, set. Sit, set, set. E stand, stood, stood. Stand, stood, stood. Ok? Vejo você, então, já já na unidade número 8. Bye, bye!